Olá, eu sou o Gabriel, e esse vídeo de hoje inaugura uma espécie de série que já estava subentendida aqui no canal, que é essa série sobre comecei a ler. E o livro dessa vez que eu comecei a ler foi A Raposa de Cima e a Raposa de Baixo, um livro que na verdade eu comecei a ler no mês passado, no mês de abril, e que eu já avancei bastante, vocês podem ver aqui, eu estou quase chegando na metade, mas eu escolhi fazer esse vídeo comentando esse livro antes de terminar de lê-lo, porque ele me chamou a atenção, ele me tocou profundamente por vários motivos, e o principal deles é porque é um livro extremamente esquisito. Mas antes de entrar no mérito de apresentá-lo aqui para vocês, para apresentar essa obra do José Maria Guedes para vocês, eu queria fazer aquele velho convite de sempre, dizendo que se você não é inscrito no canal do Duras Letras, que você se inscreva, por favor, que você ative os sininhos para receber as notificações dos vídeos novos que saem por aqui, se gostar do vídeo, deixe o like, e não se esqueça de comentar, comenta se você conhece esse livro do José Maria Guedes, se você conhece inclusive o autor, outra coisa que ele escreveu, e escreve também as impressões sobre o que eu disse aqui, se você ficou comovido, se você acha que eu convenci você da qualidade do livro, ou se não, enfim, deixe-me saber, eu vou adorar conversar com você nos comentários. Dito isso, vamos ao nosso vídeo sobre o começo da leitura de José Maria Guedes. Antes de falar do livro propriamente dito, eu queria fazer uma brevíssima apresentação aqui do escritor, o José Maria Guedes é considerado um dos maiores intelectuais do Peru, e não só do Peru, mas de toda a América Latina, ele teve importante influência, ele escreveu muita coisa importante sobre o campo etnográfico, sobre a formação cultural e a modernização, o processo de modernização do Peru, o que inclui essa obra aqui, que é uma obra que está entre o literário, o ensaícho, o autobiográfico, essa obra mutante, que é o seu último livro, A Raposa de Cima e A Raposa de Baixo. O José Maria Guedes estava diretamente envolvido com o meio intelectual do Peru e da América Latina como um todo, então ele se correspondeu com muita gente, entre eles o Angel Rama, que é um pensador muito importante para a América Latina, se correspondeu, se não me engano, também com o Darcy Ribeiro, pensador brasileiro também do campo dos estudos antropológicos e sociológicos, enfim, era uma pessoa extremamente diferenciada no campo intelectual, produziu muita coisa de muita qualidade. E isso também faz referência à sua produção literária, porque, como acontece com alguns escritores brasileiros, mas também no mundo inteiro, ele não faz uma separação tão clara entre a sua produção cultural, a sua produção intelectual, e a sua produção estética, a sua literatura, vamos dizer assim. E o caso desse livro, A Raposa de Cima e A Raposa de Baixo, parece ser um desses momentos em que está radicalizado, porque, de fato, eu disse que o livro é estranho, que o livro é esquisito, porque a gente não consegue categorizá-lo muito bem. E a minha impressão inicial de leitura era que eu não ia dar conta de ler, que eu estava achando extremamente difícil. Ainda assim, o livro me capturou, eu tenho avançado e tenho adorado aqui o que eu estou encontrando e as formas como o Arguedas propõe os problemas na sua ficção. Feita essa pequena apresentação, bem brevíssima mesmo, do escritor, do José Maria Arguedas, eu queria falar um pouco sobre o resumo desse livro, o que conta a história dessas duas raposas. Basicamente, esse livro é um livro que fala sobre a história de composição de um romance, e o romance é, obviamente, esse livro mesmo. Então, a gente vai ter de um lado isso, e a outra matriz narrativa, pelo que eu entendi e até onde eu li até agora, conta a história do desenvolvimento capitalista, pesqueiro, portuário, no Peru. E essas duas coisas se amarram uma nas outras, como eu vou falar adiante, vou falar com mais detalhes adiante. A primeira coisa que me chama a atenção nesse livro do Arguedas é a tradução, não se refere tanto à escrita dele, mas à própria tradução, porque eu imagino que o tradutor, que é o Romulo Monte Alto, inclusive professor da UFMG, deve ter tido sofrido para traduzir esse livro, porque é um livro em que o hibridismo das línguas, o espanhol, o peruano e o quechua, eles estão se contaminando. Então, de repente, o livro está jogando com uma modalidade do espanhol que nós não temos acesso a ela. Ela é confusa, ela é errada, errada no sentido de uma norma culta e padrão, e ela é totalmente atravessada por um discurso quechua, ou por uma língua indígena tradicional do ciclo andino, do povo quechua. E isso deixa essa narrativa totalmente fragmentada na própria linguagem. A gente tem uma síncope aqui das ideias, frases que são entrecortadas, palavras que se misturam e formam uma coisa só, termos que não vêm com tradução, que simplesmente são soltos no meio de uma frase. Enfim, tudo isso deixa essa forma e esse texto muito estranho e, imagino, muito desafiadores para traduzir. Ainda assim, o Romulo conseguiu traduzir e disponibilizou para a gente essa versão integral dessa obra maluca escrita pelo Arguidas. É muito importante dizer que esse livro sai ali no fim dos anos 70, ou melhor, no fim dos anos 60, depois de 69, possivelmente, que foi o momento em que o Arguidas morre. O Arguidas passa a vida inteira lutando contra uma doença que ele tinha, uma doença mental, uma doença psíquica, que o atormentava e que acabou o levando ao suicídio. Ele foi um autor suicida e o seu suicídio está basicamente relatado nesse livro. A introdução desse livro, o começo dessa narrativa aqui, traz para a gente já esse desejo, esse desejo explícito de se matar. E esse é um ponto muito interessante, porque, assim, não o suicídio dele, isso é terrível, mas o ponto interessante é ele articular essas duas coisas, os seus diários de doença e de adoecimento e a história do Peru, como se essas duas coisas estivessem diretamente amarradas umas nas outras. Quer dizer, o adoecimento do corpo e o adoecimento psíquico sofrido pelo intelectual é o próprio adoecimento do país, porque a história que a gente vê aqui é a história de uma miséria da cidade de Ximbote, que é no litoral, não sei pronunciar, mas fica no litoral peruano, na costa que dá para o Pacífico, obviamente, e que é uma cidade destruída ali pelo mercado internacional pesqueiro. Ela foi, se não me engano, uma das maiores cidades portuárias do mundo ao longo do século passado, e isso teve consequências terríveis, sobretudo para o povo local, para a população indígena do Peru. Mas eu queria mostrar rapidamente aqui a introdução desse livro, ou seja, o primeiro diário, o primeiro diário que compõe o primeiro capítulo da primeira parte desse livro enorme, que é o das duas raposas. Ele começa com o seguinte, Santiago do Chile, capital do Chile, 10 de maio de 1968. Então ele está escrevendo o dígito de Santiago, e não do Peru. Em abril de 1966, há pouco mais de dois anos, tentei cometer suicídio. Essa é a primeira frase do livro. É um soco no estômago de quem está lendo. Essa frase, inclusive, o tema do suicídio, por ser um tabu, por ser um tema que nos move muito, ele acaba sendo uma âncora também. Então desde o momento em que, na livraria, eu peguei, abri e li essa frase, e falei assim, nossa, como assim? Eu quero saber, quero entender isso. Será que isso é real? Será que isso é um personagem? Eu ainda não tinha entendido que esses diários que estão nessa obra aqui são do próprio Arguedas. Ele realmente estava passando, ao longo da escrita do livro, estava passando por um clímax ou um ápice da sua doença mental que o levou a se matar. Enfim, essa sessão e essa mistura entre ficção e realidade acaba, entre mentira, ou melhor, entre texto ficcional e vida, acaba chamando e convidando a gente a se envolver com o livro. Então eu fiquei realmente envolvido quando eu li isso. O mais estranho é que apesar de estar extremamente envolvido com os relatos de diário e com as coisas que o Arguedas está falando sobre a sua própria experiência de vida, quando a gente chega no romance de fato e no texto que seria o texto ficcional, a gente toma outro soco, mas de outra ordem, porque é um texto extremamente difícil. Eu não entendo, muitas vezes, como que os diálogos estão acontecendo. Quem que está falando com quem? Geralmente são cenas com quatro personagens conversando, e aí você não sabe muito bem quem que está falando com quem, quem que está falando o quê. As coisas se confundem demais no texto e é proposital. Além disso, não existe linearidade. Os acontecimentos aqui não ocorrem de forma linear. Na verdade, a gente acompanha cronologicamente os eventos, só que é tudo extremamente fragmentado e muito pobre. Existe uma pobreza na própria oferta de detalhes. Então você não sabe muito bem o que está acontecendo nessa paisagem, você não sabe o que compõe essa paisagem. Você tem retratos que são extremamente pílulas magéticas e que não conseguem te oferecer o que você precisa para entender o cenário, para entender o que está acontecendo e os conflitos que estão se desenvolvendo ali. Eu tenho a sensação em alguns momentos do romance, e aí sim, do texto ficcional do Arguedas, que ele está descrevendo umas coisas sem motivo. Então ele passa uma série de mais ou menos 20 páginas do livro falando sobre um negro que está carregando uma cruz. E você fica assim, não sei, Arguedas, o que você está tentando me mostrar, me explica, pelo amor de Deus. E aí vem uma sessão de diário em que ele tenta, ele oferece, em alguma medida, uma explicação para isso que ele narrou. Ou fala sobre a impossibilidade de narrar. E esse é um tópico que também chama muito a minha atenção. Sobre isso, eu queria comentar que eu sou um apaixonado com a ideia da interrupção e dos limites da escrita. Nesse sentido mesmo que escreve o Henrique Villamatas, que é um autor que eu adoro, que fala sobre a impossibilidade de escrever um clássico, a impossibilidade da própria escrita literária, de como que isso não faz sentido, isso não termina, isso não acontece. E o Arguedas me pega nesse ponto. Ele realmente está dizendo ali com todas as letras sobre a impossibilidade de compor seu relato, sobre a dificuldade de escrever um romance sobre a ruína do Peru e a necessidade de, uma vez que é impossível escrever esse romance, trazer detalhes da sua vida que vão complementar essa história de alguma forma. Enfim, tudo isso que eu estou dizendo aqui está ficando muito confuso, eu mesmo estou percebendo a minha confusão mental, mas acho que essa confusão é propícia ao próprio livro e como eu disse, esse é um vídeo de comecei a ler e não ainda de terminei de ler ou li, não é uma resenha de fato, é só uma primeira impressão crítica, muito amadora inclusive, porque eu não sou versado na literatura latino-americana e muito menos na língua espanhola para ler esse tipo de refinamento literário usado pelo Arguedas aqui nas Duas Raposas. Com essas coisas que eu disse aqui, com toda essa confusão mental, eu acabei decidindo interromper o vídeo por aqui, eu vou ficando nesse momento com tudo que eu disse aqui para trás, enfim, espero que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa, mesmo que seja a minha angústia ao ler esse livro, uma angústia que se confunde com a alegria, porque eu também estou gostando muito de estar lendo esse livro do Arguedas. É muito bom quando a gente sai de um livro incrível como No Caminho de Swan e passa por uma espécie de ressaca literária em que a gente tem que ler coisas mais simples e depois de novo você está com a cabeça livre para pegar esses livros cabissudos, livros que você leia e fica, gente, o autor está tentando me dizer alguma coisa, só que ele está usando um código especial que eu não entendo. Enfim, eu tenho esse prazer estético com determinadas obras. O Ulisses do James Joyce, o Em Busca do Tempo Perdido, esse livro das duas raposas do José Maria Arguedas, os livros de Vila Matas que eu mencionei aqui. Enfim, essa literatura me cativa muito, mas eu tenho que tomá-la em pílulas literárias, eu não posso consumi-la toda de uma vez. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, agradeço muito por você ter assistido esse vídeo, peço mais uma vez que se você não é inscrito no canal do Duras Litras, que você se inscreva, curta se gostou, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que sai aqui no canal e não deixe de comentar. Comenta se ficou realmente muito confuso para que eu possa, inclusive, esclarecer alguns pontos desse livro aqui maravilhoso que eu espero que você tenha se interessado por ele. Ok? Se você não comentar, não tem problema também, mas eu adoraria fazer essa interlocução com você. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo.